Olá rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero trazer um vídeo aqui pra vocês falando a respeito de dicas de movimentação, dicas de gameplay aí pra você tá ganhando mais as trocações aí, suas gameplays às vezes você tá meio frustrado aí porque você tá perdendo muito o X1 ali contra os oponentes do Ozone e algumas dessas dicas aqui podem te ajudar em alguma coisa, beleza? Lembrando que eu não sou nenhum pro player que eu acompanho as lives aí, sabe que eu só mato bem na maioria das partidas mas eu não sou nenhum tipo de pro e eu tô passando mais as dicas que eu utilizo aqui na gameplay, tá bom? Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tem vídeos novos todos os dias no canal assim como lives também, tanto aqui no YouTube quanto na Twitch, inclusive quando esse vídeo sair, estarei em live aqui no YouTube e na Twitch então se você não segue a gente aí, se inscreve e se você tiver um sub, deixa lá no Twitch, o link tá na descrição, tá bom? Na descrição também você vai encontrar nossas redes sociais, segue a gente lá no TikTok e no Instagram, tá bom rapaziada? E também tem o link oficial do nosso grupo do WhatsApp na descrição, só você entrar lá e vai ter campo em breve aqui do canal ou quem estiver lá vai estar participando e vai ter recompensa também, entra aí pra você fazer amizade Também tem na descrição o nosso link do oficial do canal secundário e também o nosso link da Amazon qualquer compra que você fizer através desse link você ajuda demais o canal sem pagar nada a mais por isso, beleza? Então rapaziada, bora pro vídeo galera! Primeira coisa aqui que já afeta e muito na sua gameplay é as suas armas, o jeito que você monta ela e se você tá utilizando a arma certa ali no mentor, tá bom? Então a primeira dica que eu dou pra você é você montar sua arma de forma correta dá uma pesquisada aí no YouTube, tem vários canais incluindo o meu por exemplo, se você confia aqui no meu trampo no YouTube é só assistir nossos vídeos aí de melhores classes já ia mandar um vídeo de melhor classe hoje mas infelizmente deu um problema aqui então amanhã eu vou trazer pra vocês o vídeo total das melhores armas aí completo pra vocês aí no canal, tá bom? então a primeira coisa é isso, montar sua arma da forma correta com os ajustes finos corretos, beleza? pra você não ficar por trás das trocações por exemplo, às vezes o cara tá com uma TAC 56 e você tá com uma M4 então o cara tem total vantagem em cima de você já que a TAC 56 é bem mais forte que a M4 às vezes você tá achando que a M4 é uma arma boa mas na verdade ela não é, entendeu? então é mais ou menos isso que eu falo pra vocês a primeira dica pra vocês ganham o X1 é isso a segunda dica, rapaziada, que vai influenciar muito aí na sua gameplay é o seu estilo de jogo, rapaziada pra você primeiro montar sua arma adequadamente aí, né? pra você tá jogando bem você tem que saber qual que é o seu estilo de jogo às vezes você é um ruchador nato você gosta de ruchar, você faz muito bem isso você ganha todos os seus X1 ruchando mas às vezes você não é um ruchador às vezes você é um cara que é mais marcação que gosta de ficar de longe marcando de sniper como uma arma de suporte de sniper seja uma SMG ou um fuzil de assalto e você faz muito bem isso eu tenho amigos mesmo que jogam comigo que pra ruchar eles não são bons mas para médias distâncias e longas distâncias os caras da aula marcam todo mundo que é pra play tipo o time derrubar e por aí vai que é aquele tipo de suporte de sniper então o que vai influenciar logo de cara na sua gameplay é isso você saber o seu estilo de gameplay saber do que você é capaz ali no jogo não é feio você não ser um ruchador não tem nada a ver disso mas é muito bom quando tem um suporte de sniper ou um cara suporte aí com um arrambão para longas distâncias é excelente porque no time tem sempre que ter um ruchador ou um cara bom para as longas distâncias ok? então descubra o seu estilo de gameplay e monte a sua arma de forma adequada por exemplo se você não é um cara ruchador por que você vai montar uma MP5 dessa aqui por exemplo é uma MP5 totalmente focada em rush para você ruchar dentro de casinha não tem por que você montar uma arma dessa aqui se você não é um cara ruchador se você não vai ficar entrando dentro de casinha para tentar com os caras então o ideal é você montar uma arma mais para longas distâncias ou até montar uma MP5 dessa aqui sim mas com uma coronha para você ter mais controle de recuo ali para a arma para você poder rasgar mais as longas distâncias tá vendo que ela tem um pouco de repórter para longas distâncias então por que ela é uma arma para você treta assim ó nem de casinha porque dentro de casinha não tem arma melhor entendeu? então é isso é uma das dicas que eu dou para vocês tá bom? a próxima dica rapaziada é questão de movimentação aí rapaziada você tem que mapear o seu controle aí da melhor forma possível para que você não tire o dedo do seu analógico de forma alguma para poder, sei lá para você poder pular e atirar para você poder deitar e atirar rapaziada então é muito importante que você consiga mapear o seu controle ou jogar com o seu controle de alguma forma que você não tenha que tirar o dedo nunca da sua mira tá vendo ó eu pulo e miro tá vendo? pulo e miro e atiro sem tirar o dedo da mira eu deito e da mira aqui ó faço slide também ó esse slide aqui já olhando para os lados então sem tirar o dedo da mira isso é muito importante tá rapaziada para você poder ter uma gameplay boa e vencer o x1 que é você ter a melhor movimentação possível e mobilidade possível aí na gameplay caso você não tenha um controle com pedos que é o meu caso eu tenho um controle com pedos você pode vir aqui ó em dispositivo em editar esquema de botões vai em padrão tira do padrão e coloque saltador tático porque você vai estar pulando aqui no LB em vez de pular no A vai agachar no R3 ou no RS então você não vai tirar o dedo da mira nunca nem para drop shot nem jump shot beleza? ou então você pode simplesmente jogar na pegada claro que é aquela pegada com o dedo aqui no triângulo aqui que você recarrega a arma passa plate tudo com o dedo indicado tá bom rapaziada? essa aí é uma dica muito boa próxima dica rapaziada sensibilidade é uma coisa que é muito importante muito importante mesmo e que é tipo assim 60% da sua gameplay essa sensibilidade que é o quanto de mira boa você vai ter ou mira ruim aí você vai ter se você tem uma sensação muito alta é recomendável para quem é ruchador aí rapaziada uma sensação muito alta é excelente para quem é ruchador eu utilizo 1616 que eu sou aquele cara que rucha mas também não sou um cara que rucha tanto entendeu? eu quero ter uma precisão boa ali a longa distância e uma precisão muito boa uma movimentação boa um reflexo bom de perto também então eu utilizo 1616 tem vídeo aqui no canal mostrando a minha sens é exatamente a mesma coisa que está aqui a única diferença é que lá no vídeo que eu postei está 2020 vai estar aqui no card para vocês se conflita então procure a sensibilidade que se adequa ao seu jogo eu falei se você é um player mais de marcação não tem porque você utilizar uma sensação muito alta então utilize uma sensação mais baixa para você poder dar um spray maneiro nos caras para você poder rasgar os caras para o seu time beleza? se você é um ruchador bota uma sensação bem alta aí que vai estar te ajudando muito na trocação dentro da casinha você vai ter um reflexo muito boa mas é aquele negócio muito bom mas é aquele negócio você tem que sabe qual que é o seu limite para você também não pinar tiro demais beleza rapaziada? então acho que essas dicas são excelentes para vocês vai estar ajudando vocês principalmente quem está começando a ter um novo horizonte no jogo em breve vou trazer um vídeo para vocês dentro de Almasa lá no Warzone mostrando os melhores lugares para cá a noção de rotação para vocês e mais algumas outras dicas beleza? mas aqui foram mais umas dicas para vocês já iniciar bem no jogo para vocês terem mais uma noção nas suas play e como vocês devem montar suas armas seus esquemas de botões e sua sensei tá bom rapaziada? é isso espero que vocês tenham curtido deixa o like se inscreve aqui no canal ativo para não perder nenhum vídeo tamo junto valeu falou e fui! tchau 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 tchau